Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer a última parte do vídeo sobre a minha coleção de jogos e consoles, onde eu, como prometido, dividi a parte final do Sega Saturn, que é o meu console favorito e é a última parte desse vídeo dividido em tantas partes. Bom, vamos hoje falar, como falei no outro vídeo, vou mostrar aqui os meus jogos, a minha coleção de jogos do Sega Saturn. É uma coleção não muito grande assim, mas é uma coleção que eu gosto pra caramba, eu tenho um enorme carinho por essa coleção, assim como eu tenho por toda a minha coleção. É uma coleção que, como eu vou mostrar pra vocês, ela é bem especial, tem muita coisa interessante e eu queria mostrar um pouquinho, contar um pouquinho como foi a minha experiência com esses jogos, como eu consegui, se eles são caros, se eles são difíceis de encontrar. Então vamos fazer esse videozinho aí rápido, né, pra mostrar assim rapidamente a minha coleção de jogos do Saturn. Espero que vocês gostem. Se vocês já gostarem do conteúdo, então, por favor, espero que vocês deixem o like. Se não estão inscritos também e gostarem também do conteúdo, por favor, se inscrevam também no canal, tá ok, galera? Então vamos lá, vamos mostrar aqui a minha coleção de jogos. Eu queria começar por alguns jogos que eu ganhei de presente, né, do amigo Diego Boneco. Ele me mandou, junto com aquela coleção de Saturnos que eu comprei dele, naqueles dois consoles, né, ele mandou também pra mim três jogos também bem especiais. Mas eu queria mostrar pra vocês eles também. Então tá aí, o amigo Diego Boneco mandou esses três jogos, né, vocês estão vendo, são dois jogos japoneses originais. Um é o Panzer Dragoon, o primeiro jogo do Saga Saturn, né, bem legal, o primeiro jogo dessa série lançado para o Saga Saturn, original, na sua versão japonesa, cara. Bem bacana, vou tentar abrir aqui sem derrubar os outros. Tá completinho, com o manual, tá em excelente estado, né. Vem que o manual é bem simplesinho, né, mas é bem legal, cara. Uma versão bem bacana, um jogo original. Ainda está faltando o Panzer Dragoon 2, né, que é outro jogo sensacional, inclusive já fiz até live aqui no canal jogando ele, né. E o Diego mandou esse jogo pra mim sensacional, cara. Muito obrigado, Diego. Valeu mesmo. Ele também mandou pra mim o Christmas Night, que é uma versão, né, especial de Natal do Night, né. Ontem é o mesmo jogo, na verdade, porém com uma temática meio natalina, né. Não sei se vocês estão me entendendo, né. Vou tentar mostrar algumas imagens do jogo pra vocês verem. Basicamente é o mesmo jogo, porém com uma visão meio natalina. Bem legal, tá completinho, com o manual, o jogo original. Muito bacana, capa transparente. Muito legal também. E eu já tinha o Nights original americano, e agora tem também o Christmas Night japonês. Ficou bem legal. Outro que ele mandou também foi o Daytona U6, outro jogo que eu já tinha, mas na versão japonesa. Ele mandou pra mim a versão americana. Vocês estão vendo, é só o CD, né. Só o CD original. Mas tá valendo. Eu agradeço demais pelo carinho. Valeu, Diego Boneto. Obrigadão demais. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos. Vamos começar pelos longbox, que não são muitos que eu tenho, né. São poucos, né. Uma pena. Mas esses jogos desse estilo aqui, com a caixa grande, hoje em dia são a coisa mais rara que tem, e cara do Saturno, né. Mas eu tenho alguns deles, né. Esse aqui é a versão americana, do Toshiday, né. A versão lançada nos Estados Unidos. Você vê que o longbox, é tudo de... A caixa de acrílico bem grande, o manual gigante aqui, né. Muito bacana. O jogo aqui tá em perfeito estado. Tá com a caixa aqui também inteirinha, né. Eu consegui comprar ele por um preço bem em conta. Valeu bastante a pena, né. E tá aqui fazendo parte também na minha coleção. Um jogo que eu gosto pra caramba. Já apareceu aqui no Tio John Fight, né. Tio John jogando ele até o final. Se você não viram, eu recomendo. Dê uma conferidinha também. É um jogo bem especial. Ele foi um dos primeiros jogos lançados por Playstation. E depois a SEGA também comprou os direitos e reprogramou e lançou ele no Saturno, cara. Bem bacana, cara. O Toshiday, Battle Arena Toshiday Remix, né. Bem legal. Bom, temos aqui outro também, ó. Que inclusive tá até lacrado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá lacrado de fábrica, gente. Sério. Tá lacrado de fábrica. É o Sonic R, né. Ou Sonic R pra nós, né. Também é um jogo que eu adoro, cara. Um jogo bem bacana. Que, cara, traz alguns dos melhores gráficos que já apareceram no Saturno. Inclusive até o John Burton, né. O diretor da Traveller's Tales. Ele já contou várias vezes em várias entrevistas. Inclusive até no canal próprio dele, o Gamehunt. Contando alguns dos truques que eles usaram pra conseguir gerar esses gráficos aqui. Inclusive ele já falou numa entrevista também que os gráficos desse jogo seriam impossíveis de rodarem no Playstation 1. Olha só como foi feito, né. É um jogo que deu bastante trabalho. O resultado visual dele é muito bonito. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou um daqueles que amam. Principalmente por causa da trilha sonora desse jogo. Que é simplesmente espetacular. Que inclusive eu recomendo vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando um pouco da história da trilha sonora desse game. É um vídeo muito especial. Que eu fiz com muito carinho. E eu recomendo que vocês vejam, né. Vocês assistam. Inclusive eu botei até a tradução das músicas. Eu botei legenda nas músicas que são todas cantadas desse jogo. É um vídeo que vale muito a pena assistir. E é um jogo que vale muito a pena você conhecer. Ele foi lançado também numa coletânea também, se não me engano, para o Playstation 2. Vale a pena. Você tem inúmeras maneiras de conhecer ele. Ele foi lançado também para o PC também. Então quer dizer, você tem diversas maneiras de conseguir jogar esse game hoje. Não só no Saturno, né. Mas eu ainda prefiro jogar a versão no Saturno mesmo, né. Eu jogo a minha versão do backup, né. A minha versãozinha gravada, né. E deixo essa daqui guardada, né. Talvez um dia eu abra essa caixa, né. Para a gente ver aqui. Talvez a gente abra junto para a gente ver como está o estado desse CD aqui lacrado, né. Mas por enquanto ele está assim, lacrado. Vamos deixando por enquanto assim, tá bom. Vamos para o próximo. Mais um da minha coleção também, ó. Um jogo de pistola, né. Eu mostrei no vídeo anterior a minha pistola também, né. E eu tenho alguns jogos originais para esse acessório, né. E um deles não poderia faltar, que é o Virtua Cop 2. Simplesmente o melhor jogo de pistola do Saturno. Provavelmente, né. Para muita gente. Eu gosto muito de House of Dead também. Mas o Virtua Cop 2, tecnicamente, talvez seja o melhor. É... falando assim, né. Como vocês estão vendo também, é uma versão lacrada. Que está com plástico original, cara. Olha só. Que impressionante. Essa é a versão brasileira, né. Detalhe interessante. É capa era de papel, né. Então está aqui com plástico, cara. Inclusive, está com... muito bem conservado, né. Ao contrário do Sonic R, que tinha uns buraquinhos assim, né. Mas esse aqui está em perfeito estado mesmo. Parece que saiu da loja agora, cara. Impressionante. Impressionante mesmo. Paguei um precinho bem em conta nesse aqui. Não é muito caro de conseguir, né. Assim como o jogo anterior que eu mostrei, o Sonic R. Não é muito difícil de conseguir esses jogos na versão brasileira. Eu consegui por um preço bem em conta. Recomendo demais, cara. Entendeu? Como eu tenho os meus backups, meu videogame é desbloqueado. Então eu preferi, por enquanto, deixar esse CD lacrado. Mas quem sabe um dia a gente possa abrir junto eles também, né. Quem sabe, né. Mas é um jogo que eu recomendo muito. Se você quer o Teo Saturno e tem a pistola, cara. É imprescindível que você tenha esse jogo, né. Ele é muito bom. Vale muito a pena. E aí também, para mostrar para vocês, né. Eu tinha já mostrado a versão do Night. Christmas Night japonês que eu ganhei do Diego Boneco. E eu já tinha também a versão original, né. Essa aqui é também a versão brasileira, né. É a capa de papel, né. Manual de papelzinho preto e branco. Mas tá aqui. Eu tenho também a versão original do Game Night. Americana também aqui na minha coleção. Não poderia deixar de ser, né. É um jogo espetacular. Um dos melhores jogos lançados para esse sistema. E é aclamado até hoje como um dos jogos mais bonitos da sua geração, né. Ele é incrível, realmente. Vale muito a pena. Cara, conseguir um jogo desse aqui, original, na versão brasileira, não é muito raro. E não é muito caro. Vale muito a pena. Se você tem um Saturno e quer conhecer bons jogos dele, tá aí uma ótima recomendação. Que seria o Night, que você consegue encontrar na versão brasileira. Que é o mesmo da versão americana, porém a capa é de papel, né. Aquela capa bonitona de acrílico, né. Que é cara pra caramba hoje em dia. Recomendo. Procure a versão do Saturno brasileira, da Tectoy, que é bem mais em conta. Tá aí na coleção do tio. Esse foi uma pechincha, cara. Vocês estão vendo. Ele tá lacrado também, né. Apesar de que a parte de cima comeu aqui um pouco, né. Mas ele ainda tá com plástico aqui, ó. Por toda a caixa, né. Também a versão Tectoy do game Scorcher. É um jogo que ele tem gráficos bem bonitos. É um jogo de corrida. Com gráficos muito impressionantes. Inclusive na capa diz que ele tem 32 mil cores simultâneas, né. Alguns detalhes técnicos bem interessantes. Ele foi feito pela Scavenger, né. Se não me engano. É aquela empresa que também fez a engine do jogo Headzone do Mega Drive. Se não me engano Subterrânea também. Subterrânea. Que também do Mega Drive é um jogo que tem gráficos e sons impressionantes. Esse aqui também não faz feio. Ele tem gráficos e músicas bem impressionantes para o Saturno. Vale a pena conhecer. Eu comprei esse aqui, acho que foi por 15 reais, cara. Foi uma pechincha. O cara tinha um bolo. Não sei como ele conseguiu, mas ele tinha uma pilha desses jogos aqui lacrados. Eu comprei um deles, né. E paguei bem baratinho. É uma pechincha. Tem coisas que aparecem assim do nada. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas eu aproveitei. Escócia do Saturno. Pelo preço, valeu bastante a pena. Outro bem impressionante é o Die Hard Arcade, né. A versão beat'n'up lançada pela SEGA também para os arcades da placa STV. E depois portados para o Saturno, né. É um jogo incrível. Eu gosto pra caramba dele. Ele não é hoje muito barato. Mesmo essa versão da Tectoy, na caixinha de papel, não é das coisas mais baratas de se conseguir hoje em dia. Mas eu recomendo demais. Quem gosta do Saturno, com certeza, conhece esse jogo. E já deve ter dado uma jogadinha nele. É um jogo que dá pra jogar em co-op, de duas pessoas, né. Ele é uma cópia quase que perfeita do arcade, né. Muito bem feito pela SEGA. É um jogo muito divertido. Ele tem algumas mecânicas, alguns golpes. Bem parecidos com os de Virtua Fighter 2, Last Bronx, Fighting Vipers, né. Aquele mesmo esquema dos jogos de luta da SEGA. Porém, é um beat'n'up. É um jogo de luta andando. E é bem divertido. Vale muito a pena. Não confunda ele com Die Hard Trilogy, que saiu também pro Playstation. Que usava pistola, volante, né. Controle analógico, não. Esse aqui é outro jogo. É outro jogo completamente diferente. É um beat'n'up só. Pra jogar de duas pessoas. O outro eram três jogos em um, né. Também vale bastante a pena. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre esse game, que é bem interessante. Mas esse aqui é o Die Hard Arcade. Eu gosto pra caramba dele. E é um dos meus jogos favoritos do Saturno. O problema é que ele tá um pouquinho caro hoje em dia. Mas, correndo atrás, você consegue achar a versão Tecto ainda por um preço em conta. Algo em torno de 100, 150 reais. Você consegue achar, tá bom? É a dica do Tio John aí. Outro que eu tenho também original, mas infelizmente, vocês estão vendo, a capa é imprimida, impressa aqui, né. No impressor normal. É o Mega Man X4. Mas vocês estão vendo aqui, é o jogo original, né. Eu tenho ele aqui. É um jogo sensacional. Eu, particularmente, prefiro a versão japonesa, Rockman X4 ou Rockman X4, né. Mas eu consegui a versão americana dele. Eu tinha a versão americana dele, long box americana e tudo mais. Mas, cara, acabei se perdendo. Muita coisa que eu tinha acabou se perdendo, cara, ao longo do tempo, né. Aquela coisa de emprestar pra um colega, não lembrar pra quem deixou, cara. É complicado demais. Então, mas aí depois eu consegui recuperar ela comprando de novo essa versão aqui, bem mais econômica. Só o jogo original, com a capa impressa, assim, por impressora normal, né. E saiu bem mais em conta, né. Acho que eu peguei 80 reais nesse aqui. Mas eu recomendaria mais a versão japonesa. Mas essa tá cara pra caramba, por causa da dublagem. A dublagem dela é sensacional. A versão americana é meio... Não gostei muito, não. Mas vale pela raridade. É um dos jogos mais raros e caros do Saturno hoje em dia, esse game aqui. Vale a pena. O Saturno também foi agraciado com grandes RPGs. E um dos maiores, se não o maior, é Grandia. Esse jogo sensacional. Ele foi lançado pela GameArts, né. Uma empresa sensacional, espetacular. Especialista em jogos de RPG, né. Ela é conhecida por diversas outras obras-primas. Que ela lançou não só pro Saturno, também. Para outros consoles, né. Tá aqui a versão em dois CDs japonesas. O único problema é que é em japonês, né. O jogo todo em japonês. Então isso atrapalha um pouco a compreensão da história. Mas se você não ligar pra esse detalhe, você pode jogar ali de boa. Eu mesmo já virei esse jogo na versão japonesa. E, cara, tive um pouquinho de trabalho. Mas hoje em dia você encontra fax e revistas e tudo mais. Você pode encontrar no Seba e o Detonado, bem antigo da Gamers, né. Que vai ajudar bastante. E você consegue zerar ele sem problema nenhum. É um jogo muito bom. O sistema de batalha deles é fenomenal. Vale muito a pena conhecer. Um dos melhores jogos do Saturno. Ele foi depois lançado para o Playstation. Uma versão que não ficou tão boa graficamente quanto a do Saturno. Porém, ela tem uma coisa boa que foi lançada também nos Estados Unidos. Então você pode jogar esse jogo na versão americana no Playstation. Apesar de que a versão que tem os melhores gráficos é a versão japonesinha do Saturno. Uma pena que não foi lançado nos Estados Unidos. Mas é um jogo que fez muito barulho na época de seu lançamento. As revistas só falavam dele e comparavam ele a Final Fantasy VII. Que é outro RPG espetacular. Que foi lançado exclusivamente para o Playstation 1. E o Saturno teve um jogo no mesmo nível dele também. E alguns acham até melhor. O Grunge é muito bom também. Está aqui na minha coleção. Comprei barato. A versão japonesa não é muito cara. Dá para encontrar por um preço bem quanto. Abaixo de R$100. E eu recomendo bastante se você procure ele. Porque vale muito a pena. Temos também alguns jogos aqui que eu tenho. Que avulsos são originais. Mas estão sem capa. O Wing Arms. É um jogo de avião bem legal. Bem bacana. Eu consegui num rolo com colegas há muito tempo. E peguei ele aqui também. Está sem capa. FIFA 96 foi um presente de um amigo também. Ele me deu. Estava lá jogado na coleção dele. Eu peguei também. Não é o FIFA favorito meu do Saturno. Mas é muito bom também. Bem legal para ter na sua coleção. E o Daytona USA Championship Circuit Edition. Que vinha de graça em alguns consoles brasileiros. Também está aqui na minha coleção. Infelizmente avulso. Sem capa. Porque provavelmente esses jogos eram lançados aqui. Era a versão brasileira da Tectoy. E eles vinham naquela capa de papel. Que com certeza deve ter estragado. Uma pena. Mas está aí na coleção do tio também. Continuando aqui. Os jogos do Saturno. Aqui eu tenho também o Burning Run. É um jogo que eu já mostrei em alguns outros vídeos. Um jogo espetacular. Um dos melhores jogos do Saturno. Está faltando mostrar ele do começo ao fim. Essa minha versão. Ela vem com um mini disco. Com algumas das músicas do jogo. Para você ouvir no CD player. Bem interessante. O jogo vem no outro CD grandão. Aqui bonitão. Eu já mostrei esse jogo aqui inúmeras vezes. É bem bacana. É um dos melhores jogos do Saturno. Um dos jogos mais bonitos. Foi lançado no finalzinho da vida dele. E cara. Hoje em dia você encontrar esse game aqui. Nessa forma como eu tenho aqui. Está um pouquinho raro. E está um pouquinho caro. Mas ainda dá para encontrar. Se você pesquisar ainda dá para encontrar. Mas tem que caçar. Tem que procurar. Entendeu? Não pode. Tem que perseverar. Eu queria muito ter esse jogo na minha coleção. E eu consegui. Pô. É uma pérola que eu tenho aqui na minha coleção. Que eu gosto pra caramba. E eu guardo com muito carinho. Burning Rangers do Saturno. Um dos melhores jogos desse console. Outro jogo que já fizemos até live. Do começo ao fim. É o Deep Fear. É o melhor clone de Resident Evil. Que você vai encontrar no Saturno. Infelizmente Resident Evil 2 do Saturno. Foi cancelado. Na época do lançamento. E o melhor que a gente teve. Foi o Deep Fear. Apesar de que a gente teve o Resident Evil 1. Mas ficou aquela sede. De ter um Resident Evil 2. E a gente não teve. Mas a gente teve o Deep Fear. Que é um jogo espetacular. Fizemos live. Jogamos aqui do começo ao fim. Com a galera. A galera viu. Eu virei nesse jogo aqui. Foi bem bacana. Bem interessante. É um dos meus jogos favoritos do Saturno. Sem dúvida. Tem gráficos muito bons. No mesmo nível do Resident Evil. E cara. Uma história muito bacana. Acontece dentro de uma base submersa. No fundo do mar. E acontece uma invasão. Uma invasão não. No caso. Uma infecção alienígena. Para um vírus alienígena. Transformando as pessoas ali dentro. Em monstros. Uma história muito bacana. Um jogo muito legal. Um ótimo roteiro. Uma dublagem que não é muito boa. Uma dublagem que ficou meio caricata. Mas é um jogo muito bom. Eu recomendo bastante. O sistema de combate é legal. É ok. E vale a pena jogar até hoje. Eu virei. Se você não viu. Vê a live que o tio fez. Jogando ele do começo até o fim. Foi em duas ou três partes. Ficou bem bacana também. É um jogo que eu recomendo. E não é tão caro. Infelizmente ele não foi lançado nos Estados Unidos. Porém. Toda a dublagem é em inglês. E ele tem legendas em japonês. Então você consegue jogar ele de boa. Ou se você tiver algum domínio de inglês. Você consegue jogar ele de boa. Sem problema nenhum. Um jogo sensacional. Existe uma versão europeia dele também. Oficial. Porém. Ela é muito. Extremamente rara e cara. Raríssima e caríssima. Então. Esquece ela. Vai na japonesa mesmo. Que dá pra virar. Você pega algum FAQ. Ou vê o vídeo do tio John zerando esse jogo até o final. Que você consegue zerar ele. Também. Sem problema nenhum. Claro. Não precisa ver o vídeo todo. Vai jogando quando tiver algum problema. Alguma dificuldade. Vai lá e vê o vídeo. Ou meu. Ou de qualquer outro no YouTube. Mostrando esse detonado. Que você consegue zerar ele. Para passar as partes que você não conseguir passar. Tá bom? Tá aí. Deep Fear. Um dos melhores jogos do Saturno. Um jogo de survival horror. Criado pela SEG 98. No finalzinho da vida do console. Que vale muito a pena conhecer. Outra pérola também do Saturno. Cara. O Enemy Zero. Enemy Zero. A pseudo continuação de D. Aquele jogo de terror. Também lançado para o Saturno. Para o 3DO. Para o Playstation. Só que esse aqui seria no espaço. Ele é mais inspirado em filmes como Alien. O Oitavo Passageiro. E cara. Ele veio arrebentando. Ele vem em 4 CDs. O jogo tem 4 CDs. Sendo que o primeiro. É praticamente só para abertura. Olha só. É incrível realmente. Esse jogo. Ele foi lançado nos Estados Unidos. Tem como você achar a versão dele americana. Porém a versão americana dele. É muito rara. E cara. Então. Tira o cavalinho da chuva. Se você quiser ver verdadeiramente a versão americana desse game. Você vai pagar muito caro. Então vale muito mais a pena você comprar a versãozinha japonesa. Inclusive a capa aqui tem um efeito 3D. Quando você vira assim. Bem interessante né. Muito legal ali com as letras né. Parece que elas estão ali por cima ali da capa. Bem legal o efeito aqui. É um jogo que foi feito pelo designer Ken Geno né. E cara. É um jogo espetacular. Um dos melhores jogos de Saturno. Sabidamente um dos melhores jogos de Saturno. Em gráfico, som, história. Muito espetacular. Eu curto pra caramba esse game aqui. Infelizmente a barreira linguística né. Por um jogo estar em japonês né. Pode atrapalhar um pouco. Mas é só você como eu já falei. Procurar algum FAQ na internet. Ou algum detonado na internet. Que você consegue passar das partes mais difíceis né. Mas você também pode baixar a versão americana né. Em algum site de ISOs de ROM. E jogar sem problema nenhum né. Vale muito a pena conhecer. Esse jogo. Eu queria muito ter ele na minha coleção. E eu tenho ele aqui. Muito bacana. Enemy Zero. E aí vamos começar com os clássicos né cara. Alguns dos clássicos de luta do Saturno. Um aqui é o Last Bronx cara. Um jogo que já apareceu aqui no Children's Fight né. Essa versão japonesa ela é bem interessante. Ela vem em dois CDs né. Como vocês podem ver. Aí você pode perguntar. Como é que um jogo de luta vai ser em dois CDs então. Um CD é só o Special Disque. Que é o primeiro aqui. Ele seria só pra um treinamento. Um treinamento avançado né. Pra você descobrir algumas técnicas. Algumas táticas ali do jogo. E no Arcade Disque você tem o modo Arcade ali. O modo Saturno. Pra ver as histórias né. Bem bacana também. Bem divididinho. Bem interessante mesmo. Last Bronx. É um jogo que eu gosto pra caramba. Ele tem uma ótima jogabilidade. Ele tem um layout dos botões assim como o do Virtua Fighter. Usando três botões né. Defesa, soco e chute. Defesa, soco e chute. E bem interessante. A jogabilidade muito precisa. Com vários combos. Usam armas brancas. Como eu disse. Já fizemos vídeo dele aqui do começo ao fim. Se você quiser conhecer mais ele. É só dar uma pesquisada aqui na playlist do Children Fight. Que você vai encontrar. Esse aqui que é um dos melhores jogos do Saturno. Ele roda na resolução High Reg do Saturno. Aquele modo High Reg de alta resolução do Saturno. 704x480. E tem gráficos incríveis. Muito fininhos. Rodando em 60 frames no talo. Jogo muito bonito de se ver. Uma cópia muito boa da placa Model 2 né. Um grande esforço da Sega. Pra conseguir fazer esse jogo rodar no Saturno dessa forma. Um jogo muito bonito. Vale a pena conhecer ele. Outro que eu também já fiz vídeo também né. Mostrando a minha coleção. É a coleção Dungeons & Dragons Collection. Da Capcom no Saturno né. É um jogo que vem em dois CDs né. Como vocês estão vendo aqui. Que é o primeiro CD. Que tem o game Tower of Doom. Dungeons & Dragons Tower of Doom. E o segundo que é o Shadow Over Mystara. Que faz uso do cartucho de 4 MB de RAM. É um jogo incrível. Uma coletânea sensacional. Caríssima. Raríssima de encontrar hoje em dia. Ele só foi lançado no Japão. Mas se você puder. E tiver interesse realmente de comprar. Entendeu. É um jogo que vale muito a pena ter na sua coleção. É um dos últimos jogos. Se não me engano. Foi um dos últimos jogos lançados pela Capcom no Saturno né. Em 99. Já tinha sido lançado no Dreamcast. A Sega já tinha praticamente abandonado o Saturno. E a Capcom foi lá e apresenteou a gente. Com esse game incrível né. Se não me engano. Depois eles lançaram o Spider-0. 3 e depois também lançaram o Final Fight Revenge né. Mas esse aqui com certeza foi feito com carinho né. É um jogo. Uma coletânea assim bem especial. Ele não foi lançado para o Playstation né. E cara. É bem interessante mesmo. Cara. Eu tenho muito carinho por esse jogo aqui. Foi um achado. Eu comprei por um preço assim. Algo. Acho que se não me engano. Foi 250 reais. Cara. Foi. Cara. É um dos meus showdores na minha coleção. Cara. Eu não vendo. Não troco. Não empresto. De jeito nenhum. Bem bacana demais. Eu gosto demais desse jogo aqui. O Dungeons & Dragons Collection. Outro que eu queria mostrar para vocês também. É esse aqui né. O que eu até mostrei no último vídeo também. Do meus acessórios. É o Ultraman cara. O Ultraman do Saturn. Que faz uso até de um cartucho de ROM né. Ele faz igual o King of Fighters 95. Ele tem um cartucho próprio né. Para você jogar esse game né. É bem interessante cara. Saber desse detalhe né. Porque são só apenas. Acho que foram poucos jogos. Dois ou três jogos. Que fazem uso de cartucho de ROM próprio né. Você vê o jogo é em CD. Porém ele também vem com cartucho de ROM né. Para você botar junto com o game. Ele não roda de outra forma né. Tem que ter o cartucho. E o CD. É no videogame. Para ele funcionar né. Bem interessante. Eu consegui comprar esse aqui por 19 dólares. Num leilão. No Ebay cara. Foi um verdadeiro achado né. Mas está aí ó. Faz parte da coleção do tio. Eu gosto pra caramba dele. Apesar de que o jogo não é muito bom. Mas pela raridade cara. E como o estado que vocês estão vendo na caixinha. Está um pouquinho arranhado ali. Um pouquinho amassadinho. Mas está de boa aqui né. Está no estado geral né. Algo que tem mais de 20 anos né. Está um estado muito bom né. Está aqui na minha coleção também. Eu tenho muito carinho. Qualquer hora dessa eu vou trazer ele. Do começo ao fim. Para vocês verem aqui no Tio John Fight. Pode esperar. Que eu vou trazer. Tá ok. Bom galera. Continuando com a minha coleção. Vamos mostrar agora também. Alguns dos jogos de luta. Que eu tenho também né. Nessa coleção. Eu não poderia deixar de ter né. Grandes jogos de luta também. E para começar. Temos aqui o Vampire Savior cara. Ou também conhecido como Darkstalkers 3. Nos Estados Unidos né. Mas no Saturno. Só temos. Só tivemos a versão. A japonesa né. Mas no Saturno. Só tivemos a versão japonesa né. Que se chama Vampire Savior. Estamos. Estão mostrando aqui para vocês né. Para vocês verem aqui ó. O CD todo em vermelho né. Sensacional. Bonito demais. Um jogo sensacional da Capcom. Criado aí para o Saturno né. Um jogo que faz uso do cartucho de 4 MB de RAM. E é um dos melhores desse estilo cara. Ele tem gráficos espetaculares. A qualidade da conversão desse game para o Saturno. Ficou espetacular. Simplesmente incrível. E é com certeza um dos meus jogos favoritos dessa coleção. Eu recomendo muito que você jogue e experimente ela. Ela tem um modo aqui onde você abre. E você também pode abrir a versão americana. Digamos assim né. Desse game jogando no Saturno. Então vai ficar com os textos em inglês. Mas também vai perder o sangue e parte da violência. E também das coisas censuráveis. Assim digamos. Entre aspas né. Bom. Esse game é espetacular de qualquer forma. Seja a versão americana ou japonesa. E vale muito a pena conhecer. Se você tem um Saturno. É praticamente indispensável que você tenha esse game. Mas lembre. Você vai precisar do cartucho de 4 MB também. Para rodar essa relíquia aqui. Outro que a gente tem aqui também. É o Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Eu tenho ele aqui também. A versão original americana. Espetacular. Consegui baratinho numa feira cara. Impressionante. Estava jogado cara. Numa feira de rua. Dessa daqui cara. Falaram que a capa né. O manual não tinha né. Então teve que ser reimpresso. Mas o jogo aqui. O CD. É original. Tá com um pouquinho de arranhado aqui. Mas nada demais. Não atrapalha em nada a leitura. Até porque o leitor do Saturno. É um trator. Ele lê qualquer coisa. Ele lê até uma pedra. Se você gravar numa pedra. E botar é capaz do Saturno ler né. Mas tá aqui ó. A capa foi reprintada né. Foi referida. Aqui né. Porque não tinha. Mas o CD. Tá aqui original. Eu comprei por 50 reais. Numa feirinha cara. Perdido lá. No meio de um monte de consoles. E videogames antigos. Tava lá também. O Marvel Super League vs Street Fighter. Que tá aqui na minha coleção. Cara. Se você for comprar esse jogo aqui. Na versão completa. Manual. Tudo direitinho. Você vai pagar uma baba malandro. Mais de 500 conto né. No mínimo. Jogando por baixo aí né. Eu dei bastante sorte com esse aqui. Outro que eu não poderia deixar de estar na minha coleção. É o X-Men vs Street Fighter. Esse aqui eu tenho com o manualzinho e tudo mais né. Tudo bonitinho aqui. Não vou nem tirar. Tá aqui pro vídeo não ficar muito grande né. Mas tá aqui ó. A versão original do X-Men vs Street Fighter. Do Saturno. Espetacular né. Eu não tenho a parte de trás do CD. Mas é o jogo original com certeza. Com manual e tudo aqui. Muito bonito. Muito legal né. Não poderia deixar de ser. É um dos. Simplesmente um dos melhores jogos de luta do Saturno né. E um dos melhores da geração 32 bits né. A qualidade da conversão é de deixar de queixo caído né. É um jogo espetacular. Ele foi lançado depois pro Playstation também. Assim como o Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Mas a versão do Playstation não dá nem pro cheiro né. É a melhor versão mesmo pra você jogar em casa né. Desses consoles antigos. Eu recomendo muito. Mas. Infelizmente é um dos jogos que estão com preço lá em cima do Saturno né. Então pra você ter uma cópiazinha dessa. Mesmo nesse estado que eu tenho aqui. É realmente vai pagar muito caro. Então se prepara. Vampire Hunter. Olha. Esse aqui é sensacional cara. É o Darkstalk Revenge né. Também conhecido como Night Warriors. Na sua versão japonesa né. Jogo espetacular. Um dos melhores jogos do Saturno. Ele não faz uso de nenhum tipo de cartucho de RAM. Então ele roda de boa. Sem problema nenhum. Você pode comprar ou baixar ele. A sua ISO aí na internet. E você vai rodar ele direto. Sem problema. O único problema que você. Se você baixar a versão japonesa. Ele só vai rodar nos consoles japoneses. Eu não sei que o seu seja chaveado né. Pra rodar multi-regiões né. Mas é com certeza um dos melhores jogos do Saturno né. Esse aqui foi um dos jogos que me fez. Querer ter um Saturno. Porque na época né. Eu tinha jogado já a versão Darkstalker. Do Playstation 1 né. E já fiquei com aquele gosto meio amargo né. Porque realmente a versão do Playstation. Do primeiro Darkstalker. Tem alguns probleminhas né. Um gozo um pouco grande. A animação não é lá. Essas coisas. E tem umas câmeras lentas dentro do jogo ali. Que irritam pra caramba. Mas aí quando eu vi a versão do Saturno. Que é a versão melhorada né. É o update não. Night War né. Darkstalker Revenge. Ou Vampire Hunter. Como essa daqui que eu tenho. A japonesa né. Eu já fiquei de queixo caído. Porque é uma conversão praticamente perfeita do arcade né. Claro. Tem alguns cortes nas animações. Porque o jogo não faz uso de nenhum cartucho. Mas o nível tá muito acima do Playstation 1 né. Da conversão do Darkstalker do Playstation 1. É muito bom. É um jogo que tem inúmeras coisas pra você abrir. Ele tem personagens a mais né. Essa versão. Ele tem dois personagens a mais. Dois. E ainda tem os chefões né. Tem a Cienco. E tem o Caçador de Vampiros lá né. O Donovan. E ainda tem os dois chefões finais né. O Pyron. E aquele outro robô. O... 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 E tem aquele outro robô também né. No final né. O penúltimo chefe né. Todos eles são quatro. Totalizando quatro personagens novos pra se abrir. Inúmeras coisas pra se abrir também. Modos de jogo e tudo mais. Um monte de coisa lá pra habilitar né. E você vai virando e vai abrindo um monte de coisa. Tem muitos macetes pra você abrir né. Tem especiais novos. Tem cenários novos. Cara. É um jogo excelente. É um dos melhores jogos do Saturno. Sem sombra de dúvida. Vale muito a pena né. E eu até hoje tô esperando uma continuação desses jogos né. Do Vampire Saber. Do Darkstalker. Eu tô esperando até hoje. Infelizmente sou uma dessas pessoas que tá esperando até hoje uma continuação desse game aí. Mas tá aí. Enquanto não sai uma continuação. O melhor que a gente faz é jogar esses games espetaculares que saíram também para inúmeras plataformas. E o Saturno foi agradecido com algumas das melhores versões desses games né. Da série Darkstalkers. X-Men Children of the Atom. Esse aqui também é outro cara. É outro. Esse aqui também foi o jogo que me fez decidir ter um Saturno de qualquer jeito né. Eu tinha um Playstation já na época. Mas aí eu comecei a ver né. Os jogos de luta que estavam saindo para o Playstation. E cara comecei a ficar com como eu disse. Com aquele gosto amargo na boca. Falei pô cara. Não tá muito legal isso aí não né cara. O X-Men ele foi lançado pro Playstation só 4 anos depois da do Saturno. Muito tempo depois mesmo. E cara esse jogo na época né. Ele assistia só pro Saturno. E cara quando eu vi foi amor à primeira vista. Eu já tinha visto ele no arcade né. E quando eu vi a versão do Saturno eu fiquei apaixonado. Falei cara eu preciso ter esse console em casa. Porque naquela época cara eu queria muito ver os jogos de arcade. Eu era apaixonado por Daytona. Por Fighter Zero. King of Fighters 95. Rail Bout. Todos esses jogos. E X-Men também é um dos meus jogos favoritos nos arcades né. Assim como também Darkstalkers né. Então cara esses jogos de luta. Cara era as melhores versões eram do Saturno né. Essa aqui nem tinha no Playstation na época. Foi isso aí. Muito tempo depois. Feita pela Klein cara. Ficou uma porcaria aquele jogo ali pra falar a verdade né. Ficou bem ruim aquela versão do Playstation. Lançado 4 anos depois da do Saturno ainda ficou uma porcaria. Brincadeira cara. E essa do Saturno aqui é incrível cara. É uma conversão excelente do arcade. Claro que há perdas. O jogo não faz uso de nenhum cartucho de RAM. Tem corte nas animações. Mas cara o nível. Ainda assim o nível é aceitável das animações. O jogo é rápido pra caramba. A jogabilidade é praticamente perfeita. É muito bom de jogar. Combos a rodo. Cara é excelente cara. Só o load que é um pouquinho grande né. Mas mesmo assim vale muito a pena. E esse jogo aqui é muito bom. Joguei muito versus com o meu amigo. Com os meus amigos né. Jogamos muito versus esse jogo né. Lembro de partidas épicas que eu fiz com o meu amigo Jeff. Ele jogando com o Sentinela. E eu jogando com o Colossus cara. Fizemos partidas épicas que se fossem gravadas hoje cara. Estariam aí no Youtube vendo por... Sendo vistas com milhões e milhões de visualizações. Que foram realmente partidas épicas. Mesmo assim de ver a gente brigando. Até o último segundo. Até o último talozinho de vida cara. E era sensacional cara. Uma briga espetacular. Até hoje de vez em quando a gente ainda se relembra. Dessas partidas que a gente fazia né cara. Jogando X-Men. Eu e meu amigo Jefferson cara. Ele com a Sentinela né. Com o Sentinela. E eu com o Colossus cara. É a briga de cachorro grande mesmo cara. É um jogo que guardo com muito carinho na memória. Eu já cheguei a ter ele na versão grande. O long box né. Mas cara. Onde foi parar. Só Deus sabe né. Com quem tá hoje né. Mas hoje eu tenho a versão grande. Uma versão japonesa original aqui. E eu gosto pra caramba. Tá aqui na minha coleção. E eu recomendo. Se você quer começar uma coleção de Saturno. Cara esse aqui é um dos primeiros jogos. Que você deve começar a colecionar. Não é muito caro. Dá pra comprar sim como Darkstalk Revenge né. Vampire Hunter na versão japonesa. Você consegue encontrar aí abaixo de 100 reais. Então. É algo imperdível pra você começar uma coleção de Saturno. Esse divide opiniões. É o Street Fighter The Movie Game cara. Você conhece? É a versão que foi lançada para o Playstation também. Para o Saturno né. Desse game aqui. E cara. Não dá pra dizer a verdade. Não fez muito sucesso né cara. A versão dos arcades. Ela foi feita por uma galera lá. Que tinha feito Mortal Kombat. Tinha trabalhado no Mortal Kombat. E cara. Ficou uma bela porcaria. Aquela versão ali. E quando a Capcom resolveu portar para os consoles. Ela fez um outro jogo. Já mais ou menos mantendo aquela jogabilidade do Super Street Fighter né. Inclusive a base da jogabilidade desse jogo é totalmente o Super Street Fighter né. É como se fosse uma versão do Super Street Fighter. Mas com personagens digitalizados. Os gráficos não são tudo isso né. E a música realmente é mais ou menos. Mas a jogabilidade por ser. Por manter aquela vibe do Super Street cara. Então você não tem decepção. Dá pra jogar de boa. E eu realmente gostei pra caramba. Curti muito esse jogo. Pra dizer a verdade. Joguei bastante ele com os amigos. Jogamos bastante o versus o mod dele. E eu lembro de ter feito bastante partidas bem divertidas jogando esse game. Ele tem um modo de jogo onde você joga com o Guile. Do começo até o fim. E vai seguindo a história do filme né. Meio que a história do filme ali né. Meio mandrake. Mas tem uma história. Vai seguindo mais ou menos a história do filme. E no final você enfrenta o Bison cara. Bem legal também esse modo. Que inclusive ele tem vários cutscenes né. Várias cenas tiradas do filme né. E inclusive no final você curte. Até um clipe né. Da banda Chaiji Yasuka. Também que é sensacional cara. Bem legal de assistir. Na versão japonesa esse clipe ele vai mesclando com cenas do filme. Que ficou sensacional cara. Ficou bem legal mesmo. Eu recomendo que vocês assistam. Já na versão americana desse game. É só o clipe mesmo. Na música mesmo. Que vai aparecendo ali alguns atores do filme. Como o Jean-Claude Van Damme. O Raul Júlia ali. Kylie Minogue né. E vai aparecendo ali no meio do clipe ali. Mas na versão japonesa a gente tem um clipe. É esse clipe. É o mesmo clipe né. Cantado pela essa banda. Mas é... Também mesclando com cenas do filme. Ficou incrível. É a minha versão favorita. Então eu tenho essa versão japonesa. Não só porque é mais barata que conseguir hoje em dia. Mas também porque... Por causa do clipe também né. Do final né. Então ficou bem legal. Eu gosto pra caramba. É um jogo que eu acho bem divertido. Eu recomendo. Ele é baratinho. Você contra ele por 60 ou 80 reais. Tanto na versão do Playstation. Quanto na do Saturno. E são duas versões virtualmente idênticas né. Vai a sua preferência né. Não tem diferença assim. Nenhuma gritante entre as duas né. Talvez um pouquinho menos granulado na versão do Playstation. Os vídeos né. Mas é uma coisa bem pequena assim. Bem... Muito pequena mesmo a diferença. Não tem muita diferença. Os dois vídeos são tela cheia. Mesma taxa de frame. A resolução é bem próxima. Muito parecido. Os mais incautos não vão perceber diferença nenhuma né. Eu recomendo. Qualquer das duas versões não tem errada. Vale muito a pena jogar nesses dois consoles. O console só pega do console da sua preferência e joga. É bem divertido. Esse aqui é bem desconhecido. Muita gente não deve... Nem nunca ter ouvido falar. Mas esse aqui é um jogo de Neo Geo cara. Olha só. É o Ragnargaard. Ah eu não sei se se pronuncia dessa maneira né cara. Mas tá aqui o nome do jogo Ragnargaard. Aqui vocês veem esse colecionador Luiz Sugita né cara. É bem famoso aí entre os colecionadores. Porque a coleção dele se espalhou pelo Brasil inteiro. E talvez pelo mundo né. E ele sempre assinava né. A coleção dele. E tá aqui. Eu tenho alguns jogos desse cara. Eu não conheço ele pessoalmente. Não sei se ele tem canal no YouTube. Nunca pesquisei. Mas eu já vi muita gente com muito colecionador falando que tem jogos né. Assinado por esse Luiz Sugita aqui. Que eu não sei. Eu não faço a menor ideia de quem seja né. Mas tá aqui. É um jogo de luta né. 2D. Feito para o Neo Geo. Que foi portado para o Saturno. Não faz uso de cartucho nenhum de RAM. Ele tem muitos combos. Ele parece um pouco com o Killer Instinct. Parece uma tentativa meio que frustrada ali. De tentar fazer uma espécie de Killer Instinct pro Neo Geo né. Tem muitos combos né. Ele foi feito como vocês estão vendo aqui pela Sauros né. E cara. Eu acho bem interessante. É um jogo que eu acho bem divertido. Ele tem especiais de desespero. Ele tem muitos golpes. Muitos combos. Tem bastante personagem. É um pouco difícil de jogar. É verdade. Mas vale a pena. Quando você aprende a fazer alguns combos. Alguns golpes ali. Você consegue se divertir de boa. Então é um jogo que eu consegui baratinho nele. Acho que foi 50 ou 40 reais. Consegui comprar ele. E eu recomendo cara. Eu recomendo. Pô cara. Dessa eu vou trazer ele aqui no Tudion Fight. Para vocês conhecerem melhor. Vamos jogar ele do começo até o fim. E vocês vão conhecer esse jogo um pouco melhor. É um jogo bem desconhecido né. Até para a turma que conhece o Neo Geo. Que conhece os arcades né. Eu não sei se ele saiu nos Estados Unidos. Não tenho certeza. Mas é um jogo bem interessante. Vai a pena conhecer. Ragnagard. Esse aqui é outro petardo cara. É um outro joguinho assim. Bem interessante para o Saturno. É o Virtual On. Um jogo de luta de robôs. Que cara. Ele é bem que arena. Parece um jogo assim. Uma mistura de jogo de luta. Com jogo de arena. Como se fosse um Quake 3. Uma coisa assim né. Mas sendo de um para um. Um contra um né. Como se fosse um jogo de luta verso. É um jogo bem interessante. Foi criado pela Sega. Teve inúmeras versões. Saíram para o Dreamcast. Saiu para o Playstation 2. Para um monte de console. E temos também a versão do Saturno. Que inclusive. Ela foi vendida também no Japão. Uma versão dele. Com um controle. Com dois manches assim né. Que era igual no arcade. No arcade. O original do arcade dele né. Ele tinha um controle com dois manches. Como se fosse um duplo analógico né. Com gatilhos e botões em cima. Sendo um para movimentar o personagem. O outro para fazer o movimento da câmera. Uma coisa bem inovadora para a época. Para um jogo de 95, 96 né. Se não me engano foi a data desse jogo aqui. Quando ele foi lançado. Acho que foi 96. É uma coisa bem inovadora para a época né. Assim foi o começo assim. Do que seria. Viria a ser né. Inventado assim o DualShock né. Um controle duplo assim. Com dois manches né. Dois analógicos. Bem legal cara. Esse controle eu já tentei comprar ele no Ebay. Até cheguei a ganhar no leilão né. Mas acabou que o frete saiu muito caro. Acabei desistindo dele cara. Que sairia muito caro o frete dele aqui para o Japão. Mas tem a versão do game aqui original. Eu recomendo. É um jogo bem interessante né. Muita gente gosta. Muita gente odeia. Mas é um jogo que vale a pena. Ele tem a sua história no Sega. No Saturno né. Ele tem a sua história no Saturno. E vale a pena conhecer essa parte da história. É um jogo bem feito. Ele é 3D. É um jogo de luta 3D. É com coisa de tiro também assim né. É bem difícil. Ele se parece bastante com aquele Heavy Metal Geometrics. Que eu já mostrei aqui no canal né. Inclusive eu vou trazer ele qualquer hora dessa. Bem brevemente eu vou trazer ele para a galera conhecer. Vamos jogar ele do começo até o fim. Só que ele é difícil pra caramba. É um jogo que não é muito caro. E vale a pena conhecer. Ele não é tão caro. Ele não é tão raro. Dá pra comprar ele na versão japonesa. Por um preço bem em conta. E a barreira linguística não vai ser nenhuma. Porque dá pra jogar ele. Mesmo sendo japonês. Dá pra jogar ele na boa. Sem problema nenhum. Você não vai ter dificuldade nenhuma pra jogar. É um jogo bem de ação. Bem corrido. Bem frenético. E vale a pena conhecer. Virtual On. Outra que temos aqui. O Toshiden Pura né. A versão do Toshiden 2 para o Saturno. Esse jogo foi lançado exclusivamente para o Saturno né. É a versão do Toshiden 2. Que saiu para o Playstation. Mas para o Sega Saturn. Já fizemos um Children Fight. Mostrando esse jogo do começo até o fim. Ele tem músicas muito boas. Os gráficos dele deram um salto assim. Em comparação com o Toshiden Remix. E realmente é um jogo bem divertido de jogar. Eu gosto pra caramba dele. Tenho certeza que tem gente que é fã do Toshiden. Que não conhece esse game. E vale a pena. Eu recomendo conhecer esse game aqui. Bem divertido. Um jogo de luta 3D. Exclusivo do Saturno. Da série Toshiden. Exclusivo do Saturno. Vale a pena conhecer. E falando em jogo de luta 3D. Tipo Toshiden. Temos também o The Shirt. Ou The Shirt né. Como deve ser a forma correta de falar. A capa dele aqui é bem interessante. É tipo 3D igual do Enemizino né. É um jogo de luta assim também. Olha o Luiz Sunkita também. É um jogo também obscuro né. Inclusive já fiz um Tio John Fight. Falando sobre ele. Jogando ele do começo até o fim. Ficou bem interessante o vídeo. Eu recomendo que você dê uma olhadinha na playlist do Tio John Fight. Que você vai encontrar esse game lá do começo até o fim. Ele tem gráficos bem interessantes. Ele foi comparado na época com o Soul Edge do Playstation. Claro que ele fica bem atrás. Se for em comparação. Soul Edge ganha bastante dele. Mas não deixa de ser um jogo bem interessante. Bem bonito de se ver. Tem algumas transparências reais né. Ele é bem legal. Foi feito pela Takara. Mesma que fez o Toshiden. E ele tem até um personagem do Toshiden aqui pra você abrir o Age né. Vale a pena conhecer. É um jogo bem interessante. Eu recomendo. E aí estamos chegando. Dead or Alive. Outra conversão da placa Model 2 para o Saturn né. Esse jogo também foi lançado para o Playstation. Porém a versão do Playstation. Ela foi um outro jogo. Eles fizeram um outro jogo de arcade. Para portar para o Playstation. Essa daqui. A versão da Model 2 né. Foi lançada só para o Saturn. E depois também para o Xbox. No game Dead or Alive 2 Ultimate. Vem também a versão do Saturn. O jogo tem inúmeros desbloqueáveis. Ele roda na resolução Hi-Res do Saturn. A mesma do Virtua Fighter 2. Do Last Bronx. Roda em 60 FPS. Tem peitos balançando. Vez menina. Cara. É um jogo espetacular. Até hoje eu me impressiono com os gráficos desse jogo. Mas todos os jogos da série Dead or Alive são impressionantes graficamente né. E a versão do Saturn não fez feio. É muito bonita. Tem muita coisa para desbloquear. É um jogo que tem uma longevidade sim bem grande. Uma jogabilidade bem divertida. Vale a pena jogar até no versus ele contra um amigo né. Ou contra a máquina para abrir as coisas todas né. Abrir as roupas dos personagens todos. Tem roupas muito divertidas. Bem interessantes. As meninas são lindas desse jogo aqui cara. E o jogo é bem divertido. Bem rápido. A jogabilidade é ótima. É top. É um dos top 3 dos jogos de luta 3D do Saturn. Com certeza ele está no top 3 dos jogos de luta 3D do Saturn. Dead or Alive. Fighting Vipers também é outro jogo que divide opiniões né. Eu sou um dos que amam esse jogo. Eu acho ele muito divertido. É um jogo de luta frenético né. Feito pela Sega. Um jogo de luta com muita ação. Muito pancadaria né. Muito bem feito. Inclusive tem até a participação do Pepsi Man. Lembra daquele jogo do Play 1? Tem aqui também o Pepsi Man também. No Saturno. Mas só na versão japonesa. É outro jogo que também não se encontra muito caro. E não é tão raro. Então dá para você encontrar por um preço bem em conta. E vale muito a pena jogar a versão japonesa. Até porque ela tem o Pepsi Man né. A versão americana ele foi removido né. Talvez por questão de contrato ai né. Mas é um jogo muito bonito. Bem legal de jogar. E bem frenético. Bem divertido de jogar. Do Saturno. Eu recomendo. Fighting Vipers. Fighters Mega Mix. Considerado né. Um dos melhores. Se não o melhor jogo de luta. 3D do Saturno. Ele uniu as duas séries né. Fighting Vipers. E Virtua Fighter 2. Num único jogo né. Com os personagens aí das duas séries. Ainda tem participação do carro do Daytona. A Janet do Virtua Cop 2. É. Cara. É muita coisa. Tem personagem do Sonic the Fighters né. Tem personagem do Virtua Fighter Kids. É realmente um jogo muito divertido cara. É um jogo que tem inúmeras coisas pra você abrir. Roupas. Cenários. Personagens. Cara. É um jogo feito com muito carinho. Tem uma abertura em 3D. Sensacional. Muito bonito. Talvez uma das melhores. Dos jogos de luta do Saturno. E eu recomendo demais que você conheça. Caso você ainda não tenha jogado esse game né. Eu já fiz aqui vídeo do Tio John Fight. Foram até dois vídeos dele né. Bem legal. Bem bacana. Vale a pena conhecer esse game aqui se você ainda não conhece. Virtua Fighter 2 cara. Esse aqui é um dos melhores jogos de luta do Saturno. E pra mim o jogo mais bonito né. De luta 3D do Saturno. É realmente um assombro ver esse jogo rodando. Da forma que ele roda no Saturno. No modo high-res. 704, 480. Em 60 FPS. Sem uma queda de frame. É um jogo lindo. Tecnicamente é um jogo maravilhoso né. Tem muita gente que ama. Quem gosta desse jogo realmente ama. Não tem gente que gosta mais ou menos de Virtua Fighter cara. O cara gosta. Quando o cara gosta de Virtua Fighter ele ama esse jogo. E que eu sou um dos que amam cara. Chegava. Eu joguei também nos arcades esse jogo né. Tinha um fliperama lá no centro da cidade. Que as vezes quando eu ia lá. Eu sempre dava uma jogadinha numa ficha né. E sempre joguei. Sempre curti bastante jogar ele em casa. É um jogo dificílimo. É um jogo extremamente técnico. Que depende assim de muita dedicação. Pra você conseguir apreciar ele. Então pra você dominar um personagem demora às vezes meses né. Então você tem que treinar muito esse jogo aqui. Ele tem um modo também de evolução do personagem também. Que é o modo ali onde a máquina vai aprendendo a forma como você joga. E você tem que desenvolver novas técnicas. Pra poder vencer a máquina. Bem interessante. Um jogaço. Pra jogar isso do começo ao fim. Vale muito a pena conhecer. É isso aí galera. Agora vamos chegando aqui no finalzinho da nossa lista de jogos aqui. Que o Tio John tem na sua coleção né. E assim como eu tenho jogos de RPGs. E jogos de luta 2D. E também 3D. Também não poderiam faltar também os jogos de corrida na minha coleção né. E vamos começar aqui logo com esse. Que divide muitas opiniões né. É o Sega Touring Car Championship. Na sua versão japonesa. Bom. Esse é um game que muita gente não gosta. Muita gente critica né. Ele realmente tem algumas deficiências né. É um jogo que foi lançado para a placa Model 2. E depois convertido para o Sega Saturn né. E pra dizer a verdade. Teve algumas perdas bem sensíveis né. O principal é o gráfico né. O gráfico realmente ficou bem mais ou menos. E é um jogo que já foi lançado assim bem. Assim no final de 97 se não me engano. E é um jogo que poderia ser muito melhor. Até porque o Saturn já tinha mostrado coisa muito melhor. No Sega Rally lá em 95 né. Num distante 95. Mas o jogo ele é bem divertido. Apesar dos gráficos não serem tudo isso né. Ele tem uma trilha sonora muito boa né. Com algumas bandas de dance music europeias. Bem divertido né. Bem legal de jogar. Ele aceita o volante. Ele aceita também o controle 3D. E é como eu gosto de jogar ele. Eu gosto de jogar mais com controle 3D né. Ele tem frenagem e aceleração analógica. Além do controle analógico. E deixa o jogo bem divertido. Vale bastante a pena conhecer né. Jogando dessa maneira. Jogando realmente com controle digital. Realmente a experiência pode ser um pouco frustrante né. Eu recomendo experimentar ele com o volante. Ou com o controle analógico do Saturno né. Aí você realmente vai ter uma diversão bem maior. Mas é um jogo que é interessante. Mesmo assim mesmo com todas as deficiências. Ele ainda é um jogo interessante. E vale dar uma conferida. Não é nenhuma obra prima. Mas é um jogo que eu sempre considerei bastante divertido. E sempre quis ter na minha coleção. Outro polêmico né. É o Daytona USA. A primeira versão. Aquela que saiu no lançamento do Saturno no Japão né. É um jogo que eu particularmente gosto né. Ele assim como o Sega Turin Car. Ele é um jogo que teve algumas deficiências né. A qualidade gráfica não chega nem perto. Daqui a gente viu na placa Model 2 dos arcades. Porém ele trouxe algumas coisas bem interessantes. O carro é grandão. Tem aquele reflexo. Aquele efeito de reflexo do céu. Na paisagem ali no vidro traseiro do carro. Tem as músicas das músicas né. Que é antológica né. Daytona let's go away. Quem não se lembra né. Bom. E por todas essas razões né. Ele ainda é um jogo divertido. Tem as derrapagens também. Como é que eu pude esquecer de falar. Das derrapagens né cara. As capotagens espetaculares. Quarenta carros na pista né. Talvez tenha sido isso. Que tenha até atrapalhado um pouco do desempenho do jogo né. Eles poderem processar aqueles quarenta carros simultâneos na pista né. Mas mesmo assim né. Com todos os problemas. É um jogo que eu considero muito divertido. Ele também aceita ser jogado com o volante. Ou com controle 3D né. Ou controle do Night. Não controle analógico. Então vale a pena você experimentar ele mesmo. Com todos esses problemas. Mas inclusive né. Eu apesar de ter as duas versões de Daytona. Tenho também a Daytona USA Championship né. Que é uma versão melhorada desse game tecnicamente. Mas eu ainda considero essa daqui ainda a minha favorita. Mesmo com todos os problemas. Porque essa daqui ela se parece mais com o arcade né. A Daytona USA Championship já perdeu totalmente aquele clima. Aquela vibe do arcade. O carro é pequenininho né. Tem carros diferentes. Eu não gostei muito não. Apesar de que tecnicamente é um jogo. Claro efetivamente melhor. Tem mais pista. Tem mais carros. O desempenho é melhor. O frame rate é melhor. Mas eu ainda considero esse Daytona aqui. É o meu favorito. Não sei bem dizer e explicar porquê. Talvez porque se pareça mais com o arcade. Mas eu sempre quis ter ele na minha coleção. E tá aqui fazendo parte da minha coleção. Também. Junto com outro Daytona também. Vale a pena. Esse aqui é o melhor de turcas. Esse aqui é o meu favorito de todos esses jogos de corrida do Saturno. Tô falando do SEGA Rally. SEGA Rally Championship. É com certeza. Não só tecnicamente. Mas também de matéria de diversão. É o melhor jogo. Não só em graficamente. Mas também é tecnicamente o melhor jogo de corrida do Saturno. Ele é muito bem feito. A qualidade da conversão é excepcional. Vale muito a pena conhecer. Caso você ainda não tenha visto. E é assim como Daytona. Jogos que são bem baratos de você conseguir comprar. Não são tão raros. Essa versão japonesa. Assim como a Daytona também. São bem baratinhos. Encontrem por volta de 30, 40. Talvez 50 reais no máximo. Então você consegue comprar esses jogos por preços bem em conta. Vocês estão vendo que tem a versão japonesa. E não existe barreira linguística. O jogo tem todas as opções lá. Dá pra ler direitinho. Sem problema nenhum. Versão completa. Manual. Com tudo aqui. Paguei bem baratinho. Vale muito a pena ter na sua coleção. Até pela qualidade da conversão. Provavelmente é o melhor jogo de corrida do Saturno. Ele está para os jogos de corrida do Saturno. É na mesma proporção que o Virtua Fighter 2. Está para os jogos 3D. É um jogo muito bem feito. Tecnicamente foi muito bem feito. A SEGA realmente caprichou nos mínimos detalhes. E conseguiu trazer uma experiência muito boa. Uma qualidade de conversão excepcional para o Saturno. Mostrando que o Saturno realmente. Tinha também capacidade de fazer jogos 3D também. Tão bons quanto o Playstation. Está aqui a prova disso. Tanto o Virtua Fighter 2. Quanto o SEGA. São dois jogos espetaculares. Com gráficos 3D. No Saturno. E vale muito a pena. Não são caros. E vale a pena ter na sua coleção. Outro jogo sensacional. Que eu gosto pra caramba também. É o Monk City Superbike. Outro jogo da Model 2. Convertido para o Saturno. Então aqui. Vocês estão vendo a versão completa. E aqui vocês podem ver. Aqui tem uma ilustração de como seria o arcade. No arcade original. A gente tem uma máquina. Uma máquina de fliperama mesmo. Pra montar em cima. E dirigir com o guidão. E fazer movimento. Com o corpo. Pra um lado e pro outro. Pra ajudar a fazer as curvas. É claro que no Saturno. A gente não tem essa opção. A gente não teria como. Ter um controle em forma de moto. Seria muito difícil fazer algo assim. Seria caro demais. Mas ele é um jogo que aceita o controle 3D. Ele aceita o volante. Inclusive eu já fiz vídeo dele. Jogando assim também. Com o volante. Aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma pesquisada. É o que vocês vão achar. E é um jogo que eu gosto. Ele apesar de ter muito pouco conteúdo. Aqui vocês estão vendo. Tem até a ilustração que mostrou. Que ele é compatível com o controle 3D. O controle do Night. É um jogo que ele tem muito pouco conteúdo. Na verdade só tem duas pistas. Que na verdade é uma pista só. Ele usa o mesmo esquema do Ridge Racer. Do Playstation. Do Arcade. Onde é uma pista. E as outras. São pequenas variações. Com uma curva. Ou algum outro detalhe. Assim a mais. Na mesma pista. É o mesmo esquema do Ridge Racer. Que é uma pista só. O primeiro. E o Ridge Racer Revolution. Era uma pista só. E as variações. Seriam uma curvinha. Uma entradinha a mais. Uma voltinha ali. Diferente. Que teria na outra pista. A mesma coisa. Só que aqui ainda é menos. São só duas variações. É uma pista com duas variações. Mas ela pode também ser jogada. Também as pistas ao contrário. Tem esse lance. Para você habilitar também. É um jogo bem curtinho. Mas é um jogo bem gostoso de jogar. Ele tem. Ele foi muito bem convertido. Para o Saturno. Ele roda um frame rate. Bem agradável. E cara. O fato de ele aceitar. O controle 3D. Ou o volante. Também. É uma graça a mais. É uma coisa assim. Bem legal. Um aditivo a mais. Para você querer jogar ele. Para você querer experimentar. É um jogo bem suave de jogar. Bem macio. Bem gostoso de jogar. E bem melhor do que o outro. Que saiu para ele. O outro jogo de corrida de moto. Que tem para o Saturno. Da SEGA. Que é o Hang-On. Que é muito ruim. O Hang-On 95. É muito ruim. Vale muito mais a pena comprar o Manx TT. Não é tão caro. Você consegue comprar ele por. Essa versão japonesa. Em torno de 80. A 100 reais. Vale a pena ter na coleção. Eu gosto dele para caramba. Baixa ISO aí. Confere. Dá uma jogadinha. Que você vai se divertir. Mas lembrando que esses jogos. São todos jogos de arcade. Então eles tem muito pouco conteúdo. Geralmente é. Escolheu a pista. É aquele desafio de ganhar aquela pista. E acabou o jogo. Geralmente é isso. Jogos de corrida de arcade. E a SEGA não se preocupou muito. De fazer muito conteúdo. Para os jogadores de videogame. Talvez tenha sido um erro. Uma das coisas que o pessoal criticava bastante. Que tinha muito poucas pistas. Os jogos de corrida do Saturno. Mas é porque eles eram oriundos de arcade. E o lance todos era. É só de jogar mesmo. Botar uma ficha. Jogar e acabar. Mas é um jogo divertido. Eu gosto dele. Não é caro. E eu recomendo que vocês pelo menos experimente. Manx TT Superbike. Esse aqui. Agora. Realmente a gente foi no fundo do poço. O GT 24. Outro jogo também. Da Model 2. Mas da Jaleco. Ao contrário dos outros. Não é da SEGA. É um jogo da Jaleco. Da Jaleco. E cara. No arcade. É um jogo bem bonito. É um jogo bem legal. É um jogo de respeito. Assim comparável ao Ridge Hacer. E o primeiro Daytona. Bem legal mesmo. Mas aí na hora de converter para o Saturno. Infelizmente. Cara. Teve muitas perdas. O gráfico realmente ficou. Muito abaixo. Do mediano. Realmente. Ficou bem abaixo mesmo. Ficou parecendo assim. Os jogos da primeira geração mesmo. Ali do Saturno. Aqueles primeiríssimos jogos ali. Da geração do Virtua Fighter 1. Do Daytona USA. O primeiro. Mas. Apesar das perdas. Ele é um jogo divertido. Não deixa de ser um jogo divertido. Ele é um jogo muito bom de jogar. Ele tem ótima jogabilidade. Ele aceita o controle 3D. Ele aceita também o volante. É uma pena. Que é um jogo que foi lançado em 98. É um jogo que já foi lançado no finalzinho da vida do Saturno. E já deveria ter sido desenvolvido bastante. Os gráficos. As In Giants. A programação dele. E a Jaleco vem com uma conversão tão fraquinha. É uma pena. Mas. Eu sempre tentei relevar esse problema gráfico do jogo. E tentei sempre me prezar na jogabilidade dele. E ele tem boa jogabilidade. É um bom jogo de corrida. É um jogo bem divertido. É um jogo arcade. Como é o Daytona. Como é o Manxer T. Sega a Rariga. Aquele lance de entrar na pista. Correr. Ganhar ou perder. E acabou a ficha. Então você dá game over no final. Ganhando ou perdendo. O que vocês estão vendo também é o outro jogo da coleção do tal. Do Luiz Sugita. Que eu não faço a menor ideia de quem seja. Tá aqui. Ele escreveu até no CD com caneta permanente ali. Mas tá aqui. A versão completinha. Tá com um flyer aqui dele. Aqui. O manual. Toda bonitinha. Eu não vou limpar aqui. Porque senão vai apagar. Se passar um álcool ali. Vai apagar o CD. Geralmente acontece isso. Essa impressão do CD vai borrar ali. Então é melhor deixar ali a assinatura do Luiz Sugita. Muito obrigado por ter assinado aqui. Tanto seu autógrafo pra gente. Seu Luiz Sugita. Tá bom? Mas tá aqui. É um jogo que ele é bem baratinho. Eu comprei ele, não me engano, por 40 reais. Ele é um jogo que você encontra por um preço bem em conta, né? Então, pelo preço, né? Vale até a pena você ter ele na sua coleção, né? Eu recomendo. É um jogo divertido. Apesar de não ser muito bonito, né? Mas é um jogo que você tiver o controle 3D do Saturno. Você vai conseguir se divertir bastante jogando ele. Ele é bem gostoso de jogar. Bem legalzinho. Vale a pena. E aí também temos outra conversão da Model 2, né? Você vê que só foram vários jogos que foram convertidos da placa Model 2 para o Saturno, né? A placa Model 2 era sério. Esse aqui é o Sky Target, né? Sky Target. É um jogo no estilo, assim, do Afterburner, porém, com gráficos em 3D, né? Um jogo de avião, de tiro, assim, né? Onde a gente joga também. Inclusive, ele aceita aquele controle, Missile Stick, né? Ele pode ser jogado de diversas maneiras. Você pode jogar ele com o controle digital, né? O controle normal de Cruz. O controle paradão do Saturno, né? Você pode jogar com o controle 3D do Knight também. Ele aceita também o controle 3D do Knight também. Ele aceita também o Missile Stick também. Bem legal, né, cara? Então, quer dizer, se você tem o Missile Stick, que é alguma coisa diferente do Afterburner, Space Harrier e o Galaxy Force, uma opção é o Sky Target, que é um jogo que foi feito para jogar com aquele controle mesmo, né? Inclusive, no arcade, para quem não sabe, né? Ele tem aquele mancha ali mesmo, de verdade, né? Bem legal, bem interessante. É um joguinho que também, cara, foi lançado, assim, digamos, acho que foi em 97, final de 97, né? E também sofreu do mesmo problema do Sega Turin Car e do GT24. Parece que a Sega estava meio que largando de mão, né? E não fez uma conversão, assim, muito bacana dele, não, né? Apesar de que nem no arcade esse jogo, assim, é uma coisa linda de morrer, não. Mas a versão do Saturno ficou bem pior, né? Em relação ao arcade e matéria de gráfico. Mas é um jogo que também, né? Por ter aquela vibe do Afterburner, né? E é uma coisa que o pessoal queria há muito tempo, né? Um Afterburner em 3D, né? E acabou conhecendo aqui o Sky Target, né? Dizem que é uma continuação do Afterburner, mas eu acho que ele é meio que um spin-off, né? Mas é um jogo bem divertido, bem legal ter um F-14, dá pra escolher os caça, né? Que vai jogar. Ele não tem... os mísseis são infinitos, o tiro também é infinito. Tem toda aquela vibe bem arcade mesmo. Então, é um jogo que dá pra se divertir bastante, né? E tem o lance de marcar os inimigos, igual Afterburner, igual Panzer Dragon, né? Bem divertido de jogar. Vale a pena, né? Se for com mísseis stick, melhor ainda. Se tiver controle 3D, também vai ficar bem bacana de jogar. Eu recomendo, cara, que dê pelo menos uma experimentada nele. Mas é um jogo, assim, não é um simulador como o Ace Combat, né? É um jogo mais arcade mesmo, né? Tipo o Afterburner mesmo, mas só que em 3D, né? Vale a pena. É um jogo da SEGA, um dos últimos suspiros, assim, de conversões da SEGA para o Saturno. Da placa Model 2, né? E eu acho que é um jogo que é até interessante, bem divertido. Eu me diverti bastante jogando ele. E qualquer hora dessa eu vou trazer ele aqui no canal pra gente jogar ele do começo ao fim pra vocês conhecerem melhor, tá ok? Estamos chegando no final, cara, da minha coleção. Estamos aqui, ó, agora mostrando aqui o Biohazard. É um jogo que eu também, quando comprei, né? Eu cheguei a mostrar pra galera, né, cara? Tá aqui completinha, com manual, tudo bonitão. Manual dele aqui, ó. Tudo em japonês, pra gente não entender absolutamente nada, né? Mas é bem legal, cara. Aqui, ó. Todas as ilustrações da Kappa com originais, mostrando o Alpha Team. O Bravo Team, né? Que é onde a gente faz parte, né? A gente faz parte do Alpha Team, né? Tá aqui faltando a Jill, né? Cadê a Jill? Não tá aqui, ó. Mas tá aqui o Bravo Team, tem até aqui todos os personagens que desapareceram, né? Tem aqui a Rebecca, que a gente encontra durante o jogo, né? Bem legal, cara, bem legal. Aqui você lhe mostra o jogo, ele aceita aqui o controle padrão, o controle tradicional do Saturno. Opa, tá caindo firezinho aqui. É um jogo bem divertido. Ele teve... Ele foi lançado, assim, com um ano, mais ou menos, de distância da versão do Playstation, né? Então, teve algumas adições a mais, né? Ele tem um modo de jogo a mais, um modo tipo Time Attack ali, bem divertido. Eu joguei bastante esse modo. Tem o lance da Bazuca, que você virando o jogo em menos de uma hora, né? Você habilita a Bazuca ali também, né? Sem salvar, sem fazer save, né? Tem que virar em menos de uma hora sem fazer save, né? Tem tudo uma estratégia pra você fazer isso. É só procurar os tutoriais no YouTube. E eu abri esse modo da Bazuca e fica bem divertido, jogando com a Bazuca direto, né? Explodindo tudo que aparece na frente. É bem divertido. Essa versão é muito boa. Apesar de ser em japonês, ela não atrapalha muito, apesar de tudo, porque os diálogos são todos em inglês e aparecem as legendas em japonês, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, provavelmente a maior dificuldade será na hora de fazer aquela vejoute, né? Aquela mistura lá pra matar a planta. Ou talvez naquela parte dos quadros, né? Que tem que ser do menor, do mais novo ao mais velho, né? E como os textos vão estar todos em japonês, você vai ter que saber a posicionamento ali dos quadros, né? Eu já tinha feito até um diagrama, né? Pra fazer aquilo ali, cara. Pra saber onde era, né? O menor pra o mais novo, pra o mais velho. Então, eu já sei até de cabeça. Eu já virei tantas vezes esse jogo, que eu já sei de cabeça ali o posicionamento dos quadros, né? E é difícil explicar pra vocês, mas eu sei o posicionamento dos quadros todinho. Mas não é difícil de achar um tutorial, um detonado na internet, que eles explicam onde está o posicionamento daqueles quadros. Então, você conseguiria jogar esse jogo aqui sem problema nenhum. Talvez só nessas duas partes, onde teria um pouco mais de problema, porque precisaria dos textos ali em inglês. Mas com um tutorialzinho na internet ali, no YouTube, um detonado, você consegue zerar esse game. É exatamente o mesmo jogo do Playstation. Tem algumas diferençazinhas gráficas ali em relação ao do Play, mas eu considero duas versões praticamente idênticas, né? Tem vídeos, tem tudo igual ali. A qualidade dos vídeos no Saturno tá excelente também. A qualidade dos gráficos também é muito boa. Eu recomendo, cara. Eu já tive a versão americana desse game, mas a versão americana hoje em dia tá impagável, cara. O pessoal pede entre mil e dois mil reais na versão americana, no box. Inclusive, a brasileira, né? O mais barato que tu encontra é a brasileira, que é o padrão americano, né? Mas eu não recomendo muito, porque a versão americana, ela não tem aquele... a mira automática. Então quando você faz e saca a arma, ela não vai diretamente onde está o inimigo. Na versão japonesa, ele já tem a mira automática. Se o inimigo aparecer atrás de você, se você apertar o botão de mirar, ela já mira automaticamente na direção do inimigo certo. Isso ajuda demais pra evitar de você gastar munição, né? Ficar acertando no vento até achar onde tá a posição do inimigo ali. Então ajuda muito. Na versão japonesa, eu acho a jogabilidade melhor por causa desse esquema. Na versão americana, os inimigos também são mais resistentes. E você tem, assim, a quantidade de munição, às vezes atrapalha. Então você tem que ficar desviando o máximo que você pode dos inimigos. Na versão japonesa, não. Você pode matar todos os inimigos. Se você não ficar desperdiçando munição, você tem munição suficiente pra virar o jogo e não sobrar munição pra caramba. Na americana, não. Pra virar, como os inimigos são mais resistentes e você erra muitos tiros por não ter mira automática, então as balas são insuficientes. Você tem que evitar os inimigos mais fracos. Não pode ficar gastando munição com inimigos fracos, entendeu? É um jogo bem interessante. Eu, particularmente, prefiro a versão japonesa por esses detalhes. É um pouco mais fácil. E tem a mira automática, né? Quando você mira. E não tem problema com a barreira linguística, porque eu já expliquei pra vocês que eu já virei tantas vezes ele que eu já consigo me virar nas partes onde precisa fazer a fórmula, né? Ou a sequência dos quadros. Então não tem problema nenhum. Eu recomendo, porque a versão americana tá muito cara. Então a versão japonesa, ela tá bem mais em conta. Então vale bem mais a pena comprar a versão japonesa, né? Caso você só tenha o Saturno, né? Então tá aí, ó. A versão do Biohazard, né? Você encontra a versão japonesa do game. Se chama Biohazard, né? Vale muito a pena conhecer. É um jogão do Saturno. Um dos melhores jogos do Saturno, pra dizer a verdade. E pra fechar minha coleção, temos aqui o The House of the Dead, né? Mais um jogo de pistola que eu tenho aqui também. A versão japonesa, né? É, cara, o único porém é que essa versão japonesa, ela não tem sangue vermelho, né? Os zumbis, eles só tem sangue verde. Na versão americana, você tem um truque pra transformar o sangue verde dos inimigos em sangue vermelho, né? Esse truque foi removido da versão japonesa por razões que eu realmente não conheço. Não sei porquê, né? Mas aqui temos a versão japonesa. Ela é bem mais em conta do que a versão americana. É, mesmo assim, cara, esse é um dos jogos mais caros do Saturno. Mesmo na versão japonesa. É um jogo que foi lançado já no finalzinho de vida do Saturno. Então, provavelmente, a edição foi limitada, né? Mesmo na versão japonesa. Então, você vai encontrar por acima de 200 reais. A versão japonesa. Só com muita sorte, você vai encontrar por menos de 200, 250 esse game aqui. Só com muita sorte mesmo. E a versão americana pode jogar pra mais de 500, 700 reais, né? A versão americana. Então, vale mais a pena comprar a versão japonesa, que é a que eu tenho aqui. Comprei. Eu consegui comprar ela, se não me engano, foi por 180 reais, né? Foi um preço bem abaixo do que vinha sendo pedido. 250, 300 reais, né? E a versão americana, com certeza, é muito mais difícil, muito mais cara, né? Então, eu optei pela japonesa, porque não tem barreira linguística. O único porém é o sangue verde, que não dá pra mudar, né? Tem que jogar com o sangue verde, os zumbis mesmo. E tá aqui, ó. Aqui é um jogo que eu gosto pra caramba. Muita gente reclama dos gráficos, né? Mas, como eu falei, eu sempre priorizei a diversão, né? E esse jogo, ele tem muita diversão. É um jogo divertidíssimo, né? Ele não é tecnicamente tão bom quanto o Vertocop 2, né? Em matéria de gráfico. Mas é um jogo muito divertido. Cara, eu gosto demais de ficar dando tiro nos zumbis. Ficar mutilando eles antes de matar, né? Porque a graça do House of Dead é essa. Você pode estar na dificuldade maior, né? No hard, não pode jogar no fácil. Tem que jogar House of Dead no difícil, no hard. E, cara, ele fica mutilando os zumbis. Dando tiro no braço, você quebra um braço. Aí o cara vem te bater com o outro e tu dispara o outro braço. Aí ele vem pra te bater com a cabeça. Tu explode a cabeça dele e vem até o olho do zumbi pulando ali, cara. É muito divertido, cara. Esse jogo também pode ser jogado de duas pessoas. Se tiver duas pistolas, com certeza, é mais diversão ainda. É um jogão, cara. É um jogão mesmo. É um dos melhores jogos do Saturno, cara. Com certeza, em matéria de diversão. Eu recomendo demais, né? Claro, se você for jogar com o controle, realmente vai ficar meio difícil, né? Mas se bem que esse jogo aceita até o controle 3D. Então você pode jogar até com alavanca analógica pra matar os zumbis. Fica até bem divertido. Parecendo um pouco com o mouse, né? Tudo mais assim. Mas a diversão de jogar esse aqui com a pistola é impagável, cara. Eu realmente recomendo. Eu digo até de verdade. Esse aqui é o meu House of Dead mais divertido. É o meu House of Dead favorito de todos, cara. É mais divertido que a do Dreamcast, o House of Dead 2. Mais divertido que a do Xbox, o House of Dead 3, né? Cara, esse aqui é o meu House of Dead favorito. E até aquele House of Dead Overcure, né? Meio mandraka do Wii, né? Não gostei muito não. Gostei mais desse aqui mesmo. Esse aqui pra mim é o melhor de todos, cara. É o mais divertido pra mim, cara. Então eu recomendo pra você. Se você quiser o House of Dead, eu recomendo comprar a versão japonesa. Que é bem mais em conta. Apesar de que esse jogo é bem caro. Mesmo na versão japonesa. Então já se prepara. Se não puder pagar, cara, baixa a ISO mesmo e joga. Porque o mais importante é você jogar o game, né? Independente se é original ou não. Então se você tem um Saturno, eu recomendo que você baixe esse jogo ou compre e jogue ele. Que é bem divertido. Principalmente com a pistola. E agora no finalzinho, eu queria dar uma dicasinha pra vocês, né? Vocês sabem que tem alguns jogos de Saturno que são relativamente caros, né? São bem carinhos, né? Então tem alguns jogos que estão hoje em dia praticamente impagáveis, cara. E um deles é esse aqui, ó. É o Castlevania 5 na Fida Night. Ou o Drácula X, né? No Tournament Demon Light. E aqui vocês estão vendo. Parece que é original, né? Mas não é. Isso aqui é um backup. É uma cópia backup, né? É feita por um vendedor, né? E você encontra vários no Mercado Livre. Esse aqui eu gostei muito do trabalho dele, cara. É uma cópia quase perfeita, cara. Só não tem o manual, né? Não tem aqui. É só uma folhinha aqui com duas folhas aqui, né? Mas um papel grosso, papel fotográfico, né? Muito boa a qualidade, cara. Aqui vocês veem a capa transparente também, ali com a impressão ali de trás igual do CD original, na escrita da Nacola X, ali os morcegos voando, cara. Uma qualidade muito boa, cara. Paguei R$15,00 na época, né? Porque esse jogo aqui tá em torno de R$500,00, R$700,00 até mais, cara. Uma cópia original desse game. Então eu optei, né? Em vez de dar todo esse dinheiro, eu comprei uma cópia backup desse game. Tem vários no Mercado Livre. Então você procura um de boa qualidade e experimenta, né, cara? Outro que eu comprei também foi com o mesmo vendedor. Foi o Street Fighter 03, né? É um jogo que você encontra aí por acima de R$1.000,00, né, cara? Então eu comprei com esse cara também. Ele faz um trabalho muito bonito, cara. Aqui botando aqui a impressão no CD também. Bem legal, né? Bem próximo do original aqui, vocês veem, né? Ficou bem legal. Ele faz a impressão da contra capa e tudo mais aqui do fundo. Bem perfeito. Passa batido, né, cara? Como um original, passa bem batido. E paguei R$15,00 em cada uma. Então uma dica também, esses jogos que são caros, impagáveis do Saturno, então o melhor talvez seja comprar essas cópias assim, né? Caso até aparecer uma facilidade, de repente alguém desesperado aí, algum incautra vendendo a coleção dele e aí você compra por um preço mais humano, né? Mas enquanto isso não acontece, uma cópiazinha backup, né? Um videogame desbloqueado, acho que vale mais a pena do que pagar. Só aqui já teria mais de R$1.000,00, né, cara? Seria quase R$2.000,00 só esses dois jogos, né, cara? Então realmente eu acho que não vale a pena te pagar tanto por um videogame, né, cara? Por jogos, jogos em CD que daqui a pouco pode até arranhar, pode furar, pode dar aquele problema aí, daquele... Que o pessoal chama do estado de rote, né? Fica tipo um... Como se fosse um mofozinho que dá no CD, às vezes dá nos CD's da gente, e acontece muito nos jogos de série CD e de Saturno, né? Tem que ter muito cuidado com umidade, né? Tem que estar sempre limpando eles, passando algodãozinho pra não deixar a umidade se concentrar ali, senão começa a dar tipo um lodozinho dentro do CD, complicado. Bom, galera, é isso aí. Então eu queria fazer esse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo, né? Espero que vocês não tenham ficado cansados, que não tenham ficado cansativo, né? Mas aí eu queria mostrar que é a minha coleção de Saturno. Como eu falei, a minha coleção é a maior coleção que eu tenho. Não é uma coleção absurdamente grande, mas é uma coleção que eu tenho um enorme carinho. Eu queria compartilhar ela com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, já sabe, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se você não tá inscrito e gostou do conteúdo e quer ver mais, claro, se inscreva também, tá ok? E deixa aí nos comentários também, conversa com a gente, diga pra gente aí se você tem um Saturno, se você tem algum desses jogos, se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você acha muito caro, se você acha muito barato, entendeu? Se você comprou... Vamos trocar uma ideia, diz aí nos comentários, vamos trocar uma ideia dessa coleção de games, se você já jogou algum desses jogos, se você tem interesse em comprar, tá bom? Então vamos deixar, eu vou ficar na espera do comentário de vocês, galera. Vou me despedindo de vocês, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho